O Orgulho Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô a largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô a largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, a falta de você Bebida não ameniza Oh, tô tentando apagar Tudo com gasolina Oh, a falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar tudo com gasolina Meu orgulho caiu quando subi o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, não se risca a faca Enquanto cê não volta, vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, não se risca a faca Enquanto cê não volta, vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Sentimento que nunca se acreditou com gasolina Tô tentando apagar os grados Tô tentando apagar o som Tô tentando apagar os reinvestimentinhos Ates as garrafas E apenas mais